Se me ver dentro do motel, banheiro hidromassagem No teto todo espelhado, filmando a sacanagem Eu e ele se amando na cama bem gostosinho Fazendo amor selvagem, puxando meu cabelinho De costelinho me pega e dá tapar no bumbuzinho No cavalinho, no cavalinho, no cavalinho, no cavalinho De costelinho me pega e dá tapar no bumbuzinho No cavalinho, no cavalinho, no cavalinho Vai no cavalinho, no cavalinho, no cavalinho E dá tapar no bumbuzinho, aí Que cavalinho gostoso O cavalinho da vingador E se me ver dentro do motel, banheiro hidromassagem No teto todo espelhado, filmando a sacanagem Eu e ele se amando na cama bem gostosinho Fazendo amor selvagem, puxando meu cabelinho De costelinho me pega e dá tapar no bumbuzinho No cavalinho, no cavalinho, no cavalinho De costelinho me pega e dá tapar no bumbuzinho No cavalinho, no cavalinho, no cavalinho, no cavalinho De costelinho me pega e dá tapar no bumbuzinho No cavalinho, no cavalinho, no cavalinho Vem no cavalinho, no cavalinho, no cavalinho E dá pra pôr no bumbumzinho Roda só ali, olha aí Vem agora, aí no cavalinho, dois, três, um